Você vê que pra curar é simples, só que não é fácil, querido. Eu falo com você, ó, você vai ficar, seis horas você vai ficar sem, você vai poder comer. Dezoito horas você vai ficar sem comer. Você vai falar isso? Não. Então você prefere morrer? É isso que você quer me dizer? Que você não testa. Mal não vai te fazer, isso eu posso te garantir. Se você, não sei qual a sua religião, mas todas as religiões do mundo tem uma coisa chamada jejum. Vai lá na Bíblia e vê quantas vezes está sendo citado jejum. A palavra tem lá mais de 40 citações de jejum na Bíblia, você sabia disso? E olha as religiões, todas elas têm jejum na jogada, não interessa que religião. Você acha que isso aí, isso é uma sabedoria popular. Que agora a ciência vem e descobre que o paciente pode deixar de ser diabético por causa de jejum. O paciente com epilepsia pode deixar de ter confusão cerebral por causa de jejum. O paciente com câncer, até a quimioterapia é mais eficaz quando ele está em jejum. Até a quimioterapia, se for o caso que está sendo usado. Porque eu não estou aqui para jogar quimioterapia fora. Se eu tiver um paciente com câncer de testículo, um paciente com coreocarcinoma, um paciente com doença de Hodgkin, um paciente com leucemia, um paciente com linfoma, tem aplicação boa para a quimioterapia. Agora, não tem para câncer de mama, para câncer de próstata, para câncer de pâncreas, principalmente com metástase para o fígado. Aí a história é diferente. Só porque atua num lugar, não atua no outro. Eu não posso misturar as coisas. Cada um, cada contexto é um contexto.